Copa do Mundo, esporte e muito turismo. Uma combinação aparentemente perfeita para o Rio de Janeiro, mais conhecido como Cidade Maravilhosa. Mas no meio de tanta festa, o movimento global Gift Box está preocupado com um problema que atinge diversos países, o tráfico de seres humanos. No Brasil, essa é a terceira maior fonte de renda gerada ilicitamente. Perde apenas para o tráfico de armas e drogas. O assunto será abordado durante os meses de junho e julho, através do movimento Gift Box Brasil 2014, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. O lançamento do evento ocorreu na manhã de hoje, no Corcovado, zona sul do Rio. É fundamental que o assunto seja debatido, que o assunto seja trazido ao conhecimento da sociedade, porque é um assunto que muitas vezes fica escondido, ele não se mostra de maneira clara. Por trás do tráfico de pessoas, nós temos questão de trabalho escravo, nós temos questão de exploração sexual. Então, isso é só a ponta de um iceberg que a sociedade tem que ver e tem que ter consciência de que tem que haver o combate. O movimento é representado por essa caixa de presente gigante, que a partir de hoje, passará por diversos bairros do Rio de Janeiro, atraindo o olhar de brasileiros e estrangeiros que estiverem na cidade. Dentro dela, relatos de pessoas que foram submetidas a trabalhos forçados para gerar lucros aos grupos de exploradores. O Rio de Janeiro cediu o evento pela primeira vez em 2013, na Jornada Mundial da Juventude. Mas esse ano, o foco é especial. O tráfico humano feito através do esporte. O projeto não tem só o objetivo de prevenir e só gerar sensibilização, mas também a denúncia. Então, na caixa, tanto na caixa quanto no folder, a gente tem um número do disco de denúncia do Rio de Janeiro, para que as pessoas que, por acaso, vejam alguma situação na sua realidade, na sua localidade, que ela suspeite que seja um caso de tráfico, de trabalho escravo, então ela denuncia. Ela faz a denúncia anônima, segura, sem precisar se identificar, sem ter nenhum tipo de risco para ela, ela denuncia e a gente estimula que as pessoas façam as suas denúncias. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 44% das vítimas do tráfico são alvos de exploração sexual e 32% são aliciadas para exploração no trabalho. Metade dessas vítimas de tráfico são menores de 18 anos. O Ministério da Justiça criou um serviço telefônico gratuito para denunciar quadrilhas de tráfico de pessoas. No Brasil, basta descartar sem. A denúncia também pode ser feita via internet.